Iniciou a quinta conferência América Latina é católica, mas está perdendo seus fiéis Somos batizados, mas não evangelizados Recebemos sacramentos, mas convivemos com miséria, droga, fracasso, familiar e corrupção É preciso evangelizar Necessitamos mais de ardor pela Bíblia, prática missionária e sensibilidade social Vamos ler os documentos da igreja Sermos pessoas entusiasmadas e esclarecidas para evangelizar Nós católicos precisamos ser discípulos, missionários, profetas E assim amaremos ainda mais esta igreja para a salvação do mundo E fique com Deus